Eu defendo a diversidade sexual, a diversidade LGBT pelo motivo do direito à vida, direito da igualdade, direito a ser feliz e o direito de amar. Olá, eu sou Gil Santos, tenho 43 anos, sou militante da CMP, Central de Movimentos Populares, membro do Conselho Nacional LGBT e ativista. Sou homem trans, como disse, e reivindico a luta popular, social, como um todo, para as pessoas LGBTs e, em especial, as pessoas trans, que são vulneráveis em todos os sentidos. Nós somos seres humanos, a gente contribui com a sociedade, com os nossos impostos, a gente tem a mesma capacidade de pessoas héteras que outras pessoas têm, de trabalhar, de lutar, de direito à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, à educação. Nós temos todos esses direitos, né? Porque a gente contribui com os nossos impostos, a gente contribui com as nossas obrigações. Então, a gente quer de retorno os nossos direitos. Eu acredito que a psicologia pode nos ajudar a nos mostrar o caminho da segurança, no sentido de a gente não fazer besteira, não querer provocar suicídio, né? Por ser desprezado pela sociedade, pela família, por não ser respeitado. Então, assim, eu acho que ajuda muito o nosso controle emocional, né? Isso vai fazer com que a gente viva mais com dignidade. Venha construir um mundo justo e solidário, onde todas as lésbicas, gays, travestis e transexuais possam viver com amor e paz. Para isso, construa o seu vídeo e divulgue nas mídias sociais com a hashtag OrgulhoLGBT. 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 OrgulhoLGBT.